Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você aumentar a compatibilidade do seu roteador Wi-Fi no seu Android mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTEC Phone bom, vou estaventar as configurações do meu dispositivo e logo em seguida vou vir até em rede Wi-Fi e logo em seguida vou vir até em rede internet após isso aperto em roteador Wi-Fi roteador Wi-Fi novamente e aqui dentro você vai ter a opção de aumentar a compatibilidade do seu roteador ajudar outros dispositivos a encontrarem esse ponto de acesso vai ajudar outros dispositivos a estarem encontrando o ponto de acesso do seu roteador Wi-Fi então é uma configuração muito legal de você estar ativando e vou apertar aqui do lado pronto, a partir desse momento já foi ativada é muito simples de estar fazendo isso sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal para vocês e até a próxima família JTEC Phone